desenvolvimento das mudas de tomate cereja plantado no balde olha que maravilha como estão super bem vou te passar uma dica aqui para que venha aumentar a produção e a qualidade de vida do pé de tomate essa é uma dica essencial você tem que aplicar aí e note que já está florindo olha só e a dica é a respeito da poda das folhas sim tem que podar as folhas e também os galhos que esse excesso de folha acaba prejudicando a planta olha como tá bem prejudicada essa planta ele tem uma doencinha aqui ó e a gente tem que se livrar que é a lava minadora que acabou consumindo aqui essas folhas não tem como mais recuperar vamos pegar uma tesoura pode ser uma tesoura qualquer estilizada aí certo ou então a faca mesmo você pode fazer esse procedimento eu vou usar a tesoura que eu acho mais prático eu vou retirar principalmente essas folhas mais velhas aqui da base olha só e também o excesso de galho nesse aqui só tem dois galhos um pé de tomate no caso tem três vou ter que tirar isso eu achei que só tinha dois olhando aqui com você eu percebi olha só como é simples fazer aqui a poda esse galho aqui é um galho chupão note vamos tirar ele que vai acabar sugando a energia da planta e não vai produzir certo é melhor tirar esse galho e deixar só apenas os galhos principais olha só vou retirar todas todas essas folhas velhas aqui já tem uma haste de produção quase que eu corto ela achando que era um outro galho chupão e eu vou tirar essas folhas principalmente que estão doenta aqui ó com a lava minadora e depois aplicar uma substância para conter o avanço dela mas note que essas folhas aqui já estão sadia aqui para ideal dois galhos principais olha só mais um galho chupão aqui eu achei que só tinha um vamos retirar esse galho chupão o ideal é que ele quando ele tá ainda pequeno não deixasse desenvolver tanto que já sugou bastante a energia da planta olha a diferença vamos para o próximo vocês vão perceber na diferença de como é que vai ficando ação aí eu preciso realmente fazer isso olha a quantidade de folhas de folhas e galhos que a gente precisa porque aí você vai ter uma excelente produção vai melhorar bastante a produção não tem nem como embora o tomate cereja produza muito galho o bom se for um vaso em um balde e você não deixa esse excesso de galho no máximo dois galhos aí certo não deixe não esse aqui por exemplo tá com muito galho tem esse galho aqui tem esse outro aqui tem esse outro aqui tem mais esse outro pequeno e um galho chupão que tá se desenvolvendo olha só esse aqui é um outro galho chupão o ideia é que tira quando ele está assim pequenininho mais um galho chupão aqui ó outro galinho chupão outro galho chupão que já está mais desenvolvido eu já venho aqui com a tesoura e corta veja vamos começar por baixo certo que é melhor que já vai limpando cortar esse esse é um galho chupão olha ali ó mais um galho chupão esse outro aqui tem um galho chupão nossa essa tem bastante certo vou cortar esse galho aqui ó eu vou ver se vai mostrar aqui tá mostrando e aqui vai aumentar em muita produção mas são meu quanto mais galho não é melhor não não é bem assim não que aí vai gastar muita energia da planta e lembre-se que ela tá em um balde vou deixar só dois galhos agora eu tô em dúvida de qual galho eu vou escolher eu vou tirar essa folha que tá doente também vamos ver aqui qual o galho eu vou escolher eu acho que por isso que pareça esse postar menor muita gente optar em cortar esse mas não vou cortar esse que tá mais porque tá aqui mais para dentro eu quero esse mais para fora ele tem possibilidade de melhor desenvolvimento aqui ó olha a diferença como ficou bem aberto pedra de tomate vou tirar essas folhas e vamos para o próximo esse aqui também tem bastante galho olha só como tá reduzindo aqui ó cortar essas folhas velhas mais um galho chupão aqui eu cortar uma folha velha corta essa outra folha essa outra também depois tem que fazer fazer também um culturamento que nota que já tá deitando eu só vou deixar os dois galhos principal deixa eu ver esse aqui tá começando a produzir olha a diferença do galho chupão ele tá produzindo também mas olha como tá produzindo e olha o galho principal como é a força é bem maior e olha a quantidade de produção veja a diferença o galho chupão ele tá começando a produzir agora e o galho o galho principal já tem dois cachinhos aqui ó de tomate no caso de flores ele tá desenvolvendo aqui um terceiro olha a força do galho principal esse galho aqui ó tá tirando a energia desse já era para estar bem desenvolvida aqui os tomates vamos tirar aqui ó cortar mesmo sem dó essa folha tá doente essa também essa só você tá destruindo o pé de tomate não gente tô aliviando ele vamos ver esse outro aqui essa folha essa folha pronto praticamente não ainda tem mais ainda tem mais galho chupão esse aqui é um galho chupão esses galho aqui que a gente tá tirando se colocar no solo ele vai enraizar e formar um pé de tomate certo não dá essa forma aí tá propagando tomate esse outro aqui é um galho chupão olha só vou tirar olha a diferença já tem tomatinho olha que lindo nem tinha percebido perfeito né gente e esse outro aqui já vai estar mais fácil e vão notando a diferença como tava antes e depois e vamos tirar essas folhas que estão doente e os galhos chupões e olha isso e olha como já abriu pé de tomate agora vamos observar e essa foi lá que tá doente olha só da lava minadora vamos tirar deixa eu ver aqui galho chupão esse aqui é um galho chupão esse é o galho principal olha como tá bem desenvolvida aqui a caixão do dos cachos e esse aqui ó não tem caixa ainda porque ele é um galho chupão a gente vem aqui ó corta sem dó e essa folha aqui ainda tá doente esse outro aqui é um galho chupão olha isso mais um galho chupão chupão aqui eu vou vir aqui corto ele e deixa eu ver se teve mais galho chupão tem esse aqui ó esse aqui é um galho chupão pronto realizamos aqui a poda do tomate posteriormente vou estar fazendo o tuturamento eles já estão tombando é necessário fazer o tuturamento para que fique bem arteadinho e assim tem uma melhor produtividade veja só dois galhos em cada balde eu deixei em cada pedra de tomate não precisa mais do que isso vai acabar reduzindo a qualidade de vida e drasticamente a a produção né isso que a gente que a gente quer que produza cada vez mais mais e mais tomate por isso que é necessário fazer esse manejo e também para estar evitando a contaminação com pragas e doenças olha a quantidade de folha que a gente tirou eu não vou usar os galhos para estar fazendo muda mas vou mostrar a vocês como é que faz eu pego um galho como esse daqui é um galho chupão então retira essas folhas olha só pode até cortar ele mais certo vou mostrar aqui a vocês ó cortei lá aqui e só pegar o colocar no solo ele vai enraizar pode deixar que eu vou até deixar para mostrar a vocês aqui estão perto de milho o milho de pipoca eu vou deixar quando for na próxima manejo ele já vai estar enraizado eu vou deixar lá isso para estar mostrando olha só que excelente você ficou com dúvida de ver como tá fazendo aí a poda ou tem dúvida de como tá cultivando tomate cereja se você está gostando desse vídeo comente eu quero para que possamos fazer mais vídeo feito esse se você tem dúvida de como tá fazendo o plantio do tomate nesse vídeo aqui eu ensino passo a passo de como está fazendo o plantio das sementes do tomate vemos neste vídeo vamos cultivar para nossa vida melhorar valeu e até o próximo